É uma personagem ou um novo? Eu também vou morir! Eu não vou morir! Eu vou morir! Você tem um Victory Crown? Como você tem um Victory Crown? Eu não vou morir! Eu não vou morir! Eu não vou morir! Eu não vou morir! Eu estou morrendo de lugar! Eu também vou morrer! Vamo-nos Aqui é o Sniper Tem um Bullets Como Bullets Aqui é uma mais Eita Si Eu não tinha quase tantos Como não? Bom, adeus Jefferson Vou passar por Gats Você tem Gats? Eu não vou passar por Gats 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?